Olha, 7 horas e 18 minutos, hoje 16 de abril, dia mundial da voz. O objetivo dessa data é conscientizar as pessoas sobre cuidados com a saúde vocal. Sobre isso eu converso ao vivo aqui com a fonodióloga Vanessa Goss, que está com a gente no estúdio do Balanço Geral Manhã, nesse dia mundial da voz. Falamos há pouco aí na matéria sobre profissionais da comunicação e a voz é um instrumento importante para vários profissionais. Qual a orientação sobre como utilizar a voz de forma eficiente, prevenindo doenças? Bom dia, Tamires. Bom dia ao público do Balanço Geral. Eu quero agradecer o convite e a oportunidade. E sim, a gente precisa cuidar da voz. Existem algumas orientações, como beber bastante água, não gritar, não falar alto, se alimentar bem e evitar a ingesta de alguns alimentos que prejudicam a voz, como álcool, o cigarro e alimentos muito gordurosos também, que influenciam na saúde vocal. No dia a dia, às vezes as pessoas esquecem, né Vanessa, desses cuidados e acabam exagerando. E muitas vezes a agressão às pregas vocais, isso só vai se refletir no futuro. Muitas vezes a pessoa chega a roquidão, muitas vezes a pessoa tem inclusive alteração da voz. Quais são então essas complicações que podem surgir? Então, alterações vocais, elas podem ser uma consequência ou até um sintoma de algo importante que possa estar acontecendo. Então a orientação é que se você possui alguma alteração na voz, precisa procurar um otorrino e um fonoaudiólogo, evitar todas essas questões que eu acabei de citar e cuidar da sua voz, tratar ela como a gente trata todo o nosso corpo. E é muito importante beber água, por exemplo, eu sempre costumo beber água aqui durante o programa. Beber água em jejum também é importante. Se for utilizar muita voz, essa ingestão da água tem que ser ainda em uma quantidade maior. E se a pessoa, por exemplo, teve a voz alterada, é possível reverter o quadro? Sim, Tamiris. A nossa atuação na fonoaudiologia traz essa possibilidade junto à atuação do otorrino. Existem inúmeras técnicas, inúmeros exercícios e até orientações de rotina que já trazem, sim, um grande benefício à voz. E as doenças? Quais são as doenças que surgem no decorrer desse mau uso vocal, que às vezes a pessoa pensa, ah, mas é uma bobagem. E lá na frente pode surgir, por exemplo, uma doença grave. Isso é uma reflexão do Dia Mundial da Voz, que é trazer um alerta para as pessoas observarem que o aparecimento de uma roquidão sem motivo possa ser, sim, um sinal de uma doença neurodegenerativa, doenças gástricas como refluxo, câncer de laringe também. Um dos primeiros sintomas que pode aparecer é uma alteração na voz. E é por isso que a Sociedade de Fonoaudiologia traz esse dia como um alerta, realmente, e para as pessoas se auto-observarem a sua voz e cuidar bem dela. Falar em um tom adequado, beber bastante água, se alimentar bem, boa noite de sono, inclusive, é muito bom para manter a qualidade vocal. Quando a pessoa dorme pouco, a tendência é que ela acorde com a voz mais frágil, a voz não está na qualidade ideal, né? Exatamente. Eu costumo dizer aos meus clientes, aos meus pacientes, que a voz está dentro de um corpo. Então, para a gente ter uma voz saudável, a gente tem que cuidar do nosso corpo, tem que cuidar da rotina do nosso corpo. E uma boa noite de sono, sim, Tamires, vai influenciar positivamente para a nossa voz. É isso aí. Quero agradecer a sua presença aqui nesse Dia Mundial da Voz. Tudo de bom. Obrigada pela participação aqui no Balanço Geral. Amanhã, bom dia. Bom dia, Tamires. Obrigada pelo convite mais uma vez. E um bom dia a todos aí de casa.